Evangelho do dia, 7 de abril de 2022. Vamos fazer a oração do dia de hoje. Deus Pai e Todo-Poderoso, queremos te agradecer por mais este novo dia. Te pedimos, Senhor, que renove as nossas forças e aumente a nossa fé. Queremos te entregar a nossa vida, a nossa família e os nossos amigos. Que o Senhor nos ampare e nos proteja de todo o mal. Amém. Vamos dar início a nossa liturgia do dia de hoje. E a primeira palavra de Deus para hoje é do livro do Gênesis, capítulo 17, versículos de 3 a 9. Naqueles dias, Abraão prostou-se com o rosto por terra. E Deus disse, Eis a minha aliança contigo, e tu serás pai de uma multidão de nações. Já não te chamarás Abraão, mas o teu nome será Abraão. Porque farei de ti o pai de uma multidão de nações. Farei crescer tua descendência infinitamente. Farei nascer de ti nações e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti e teus descendentes para sempre. Uma aliança eterna, para que eu seja teu Deus e o Deus de teus descendentes. A ti e aos teus descendentes darei a terra em que vives como um estrangeiro. Todo o país de Canaã como propriedade para sempre. E eu serei o Deus dos teus descendentes. Deus disse a Abraão, guarda a minha aliança, tu e a tua descendência para sempre. Palavra de Deus. Amados irmãos e amadas irmãs, antes de fazer a proclamação do Santo Evangelho, eu quero te pedir que se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Vamos fazer a leitura do Evangelho do dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 8, versículos de 51 a 59. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus, Em verdade, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Os judeus então disseram, agora estamos certos de que tens um demônio. Abraão morreu, e os profetas também, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais provará a morte. Porventura, és maior do que nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Que tens a pretensão de ser? Jesus respondeu, Se eu me glorificasse a mim mesmo, minha glória não valeria nada. Meu pai é quem me glorifica, aquele que dizeis ser vosso Deus. No entanto, vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se eu dissesse que não o conheço, eu seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço, e observo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele viu e se alegrou. Os judeus disseram-lhe então, Ainda não tens cinquenta anos, e viste Abraão? Jesus respondeu, Em verdade, em verdade vos digo, Antes que Abraão existisse, eu sou. Então, pegaram pedras para o apedrejar. Mas Jesus escondeu-se e saiu do tempo. Palavra do Senhor Amados irmãos e amadas irmãs, Antes da reflexão do Evangelho de hoje, Eu quero te apresentar o nosso curso bíblico online. Para maiores detalhes, vou deixar o link logo abaixo na descrição. A palavra de Deus hoje para mim, através do livro do Gênesis, Me revela a aliança eterna que Deus fez com Abraão. Através da aliança feita com Abraão, ele se tornou nosso pai pela fé. Foi através dele que fomos gerados, abençoados, Pois ele é o pai de todos os que creem na palavra de Deus. Pois foi através dessa aliança feita com Abraão, Que me foi assegurada a promessa da salvação. E pelo fato de Abraão ter acreditado em Deus, Mesmo diante de suas incertezas humanas, Lhes foi confiado o título de pai da fé. Toda a história da aliança feita com Abraão, Me revela a história da aliança de misericórdia, Para comigo e para com todos os povos. Um Deus misericordioso e que nunca desiste do seu povo. A promessa não foi feita exclusivamente para Abraão, Pois hoje Deus também me faz um chamado. Ele me diz que quer estabelecer uma aliança comigo. E para que esta aliança se concretize em minha vida, Ele me pede para ouvir a sua palavra e colocá-la em prática. E através do Santo Evangelho do dia de hoje, O Senhor começa me fazendo uma promessa, Que se eu guardar a sua palavra, jamais verei a morte. E hoje Ele me convida a sair da minha vida de pecado, Da ganância, do orgulho e da vaidade. E começar uma vida nova, sendo guiado pela tua luz. Porque Ele próprio é a verdade e o caminho para a vida. Ele me pede que eu não duvide de sua palavra, Assim como os judeus duvidaram, Mas que eu acredite para ter a vida eterna. No Evangelho de hoje, Jesus Cristo me ensina, O que eu devo fazer para me livrar da morte. Que eu devo observar os seus ensinamentos, Morrendo para os pecados e vivendo para Deus. E a morte de que Jesus fala, Não é a morte física, Mas a morte espiritual, De não aceitar o plano de Deus. Jesus Cristo deixa muito claro, Nesse Evangelho de hoje, Se alguém guardar a minha palavra, Jamais provará a morte, Mas terá a vida eterna. E Jesus nos dá essa garantia, Que possamos experimentar Jesus Cristo, Praticando a sua palavra, E anunciando o seu Evangelho. Amém.